Estamos justas, toda folha de amor Quando a gente foi fazer esse debate na minha universidade, que era o Federal Fluminense A gente foi tentar implementar uma diretoria LGBT naquele DCE Era impensável há 10 anos atrás ter um diretor LGBT A gente conseguiu avançar para a diretoria de combate às opressões dentro do DCE Aí fui o primeiro diretor de combate às opressões dentro do meu DCE Mas não podia fazer uma diretoria LGBT Que era ainda muito difícil As pessoas ainda não aceitam também esse tema Você pode ser gay, pode ser diretor de combate às opressões Mas não precisa ser esse nome de diretor gay do DCE Você não precisa dessa coisa ainda Então ver que a UNE hoje tem diretoria LGBT Que os DCE cada vez mais fazem diretoria LGBT Para nós é sempre uma grande vitória Um grande começo de luta dentro do movimento estudantil E cada vez mais o movimento tem que estar unido no combate aos preconceitos Porque senão a gente não consegue avançar E consegue de fato resolver esse problema E por que para nós é tão importante ter uma diretoria LGBT E falar esse nome Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais Por que para nós isso é tão caro? Porque todos os preconceitos de fato são cruéis São ruins e devem ser combatidos em nossa sociedade Porém hoje ainda a nossa comunidade Comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais Ainda sofre por não apenas a violência que o Cláudio estava tratando aqui Que é a violência física, as agressões desses dados que o Cláudio apresenta Que são ainda absurdos e bizarros para um país como o Brasil Mas estão evoluídos, desenvolvendo econômico, culturalmente São esse país Mas ainda não é garantido nenhum direito civil Quer dizer, não era, né? A partir do último ano começou a ser garantido Mas até um ano atrás não era garantido nenhum direito civil A um cidadão de orientação sexual LGBT Então quando você faz um debate de homofobia Você tem que remeter a diversos fatores E como você consegue desconstruir Essa homofobia tão internalizada em nossa sociedade Quando a gente tem um filho É tão lógico seu filho e seu homem Você dá para ele uma roupinha azul E se sua filha for mulher Você dá uma roupinha rosa É tão normal ele te dar a bola para o menino E a boneca para a menina É tão normal ele te dar um kit casinha para a menina brincar quando é criança E dar coisas de carrinho para o menino Isso é normal É comum a gente fazer isso E é a partir daí que a gente começa a construir Esses preconceitos que a gente tem na nossa sociedade É a partir daí que a gente começa a construir Que o lugar de mulher é na cozinha E não é no trabalho É a partir daí que a gente vê dos níveis de dados Que o lugar do negro não é Sendo empresário É sendo escravo É assim que a gente começa a construir Que o lugar dos gays não é aquele que está mostrando ali O lugar dos gays É ele se curvar E se curar E voltar a ser o que ele deveria ter sido Que ele foi criado para ser Para reproduzir e ter filhos E quem disse que a lógica do ser humano É apenas reproduzir e ter filhos E quem disse que a lógica do ser humano Não pode ser a felicidade e o prazer Por que a nossa lógica tem que ser exclusivamente Uma lógica Dominada por uma cultura judaico-cristã Que nos impinge e nos coloque E nos impute a lógica De que nós vivemos para reproduzir Trabalhar para alguém Ou ganhar esse dinheiro E ser muito rico E depois morrer e ficar ao lado de Deus Pai Tão poderoso Por que a nossa lógica precisa ser essa? Porque a nossa lógica não pode ser Cresçamos Cresçamos E sejamos felizes E não multiplicarmos Ou multiplicar também Mas não apenas isso A gente tem muito mais a dar ao mundo Do que apenas Se multiplicar A partir dessas ideias E a partir desse contexto E no Brasil Principalmente por causa da questão Da AIDS Que na década de 80 Era considerado Câncer gay Desse país E hoje a gente vê Que o maior número de contaminados Passam a ser mulheres Heterossexuais Casadas De meia-idade E você tem Um movimento Que passa a surgir no Brasil Então de todos os movimentos O movimento LGBT Ele é o mais novinho Ele é o filho mais novo De todos os movimentos sociais Dentro do Brasil No movimento estudativo Logicamente Nos movimentos mais antigos E mais combativos Que tem nesse país Você tem a UNI Você tem os DCEs Os DAs Que durante Anos e anos Inclusive durante a ditadura Combativeram Muito fortemente E o movimento LGBT Surge a partir de uma questão Inicial Como fazer as pessoas De nossa comunidade Primeiro pararem de morrer Precisava primeiro Discutir Como a gente vai fazer Os nossos amigos No caso Não eu Porque segundo que eu não estava Na era nobi Mas as pessoas Mais antigas do movimento Começaram a pensar Como a gente fazia As pessoas do nosso lado Não morrerem E depois como a gente Começava a discutir Os direitos civis Dessas pessoas E o movimento LGBT Encaminhou Esses anos todos Discutindo estas questões A gente hoje tem Uma entidade nacional Chamada A Associação Brasileira De lésbicas Gayes, bissexuais Travestis e transexuais A BGLT Que o Cláudio já foi presidente E hoje eu tenho orgulho De ser diretor E estar discutindo As questões de juventude Dentro dessa entidade E diversas vitórias Foram alcançadas No decorrer Desses períodos Em especial Nos últimos anos Agora Do governo Do presidente Lula Que sem sombra de dúvida Foi o presidente Único presidente Desse país Que reconheceu A comunidade LGBT E reconheceu A homofobia Como realmente sendo Parte da sociedade E combater frontalmente Ou tentou menos Dentro daquelas possibilidades Combater o governo Combater Algumas das formas De homofobia Que esse país Sempre teve Uma das primeiras coisas Que a gente teve Para o movimento Que foi importantíssimo É a Conferência Nacional LGBT E para nós Essas coisas que são Às vezes muito pequenas Para os segmentos da cidade Para nós são muito simbólicas É ter o presidente da república Que convoca uma conferência E vai pessoalmente Na conferência Dizer que apoia essa luta Para nós é muito importante Que passe para as pessoas Para as outras pessoas Que estão em volta E cada vez mais A questão da orientação sexual É uma questão normal Uma questão que não é Nenhuma normalidade Nenhuma doença E nada estranho ao ser humano E a partir daí Quando a gente estabelece Um programa chamado Brasil Sem Homofobia Que é uma série de ações Interministeriais Para que a gente possa Em cada um dos locais Que exista preconceito Tentar começar a combatê-los E tentar avançar Para que a gente comece A desconstruir Essas lógicas pré-estabelecidas Então a BGLT hoje Ela tem ação Em diversos ministérios Quase todos Os ministérios Tem grupos de trabalho Formados Um dos últimos Que está sendo feito Agora pelo Ministério do Trabalho E a gente está aqui Dentro dos ministérios Com várias Diversas ações De combate à homofobia Eu faço parte Desses grupos de trabalho Que é do Ministério da Educação E a gente tem feito Um trabalho enorme Um esforço enorme Para dentro da área Da educação Tentar debater o tema E construir As pessoas Talvez acompanhem Nessa Não sei se todos aqui Acompanham esses debates Que são feitos Calorosos No Congresso Nacional Por exemplo Atualmente a gente tem sido Bombardeado contra o kit gay A nova do Congresso Dos deputados conservadores Principalmente deputados Aqui desse nosso Estado Comedado Cunha Bolsonaro da vida E Crivellas É dizer que a gente Quer fazer com que Nossas crianças Virem todas gays E parem de ter filhos Esse é um debate Que a gente recorrentemente Recorrente tem que ficar Ouvindo E dentro do MEC Vocês imaginem o seguinte Ano passado Nós criamos Nós conseguimos implementar Dentro do MEC Uma comissão Para avaliar Os livros didáticos Foi montada uma comissão Que avaliaria Qual era o nível De preconceito Nos livros didáticos brasileiros Isso nunca foi feito No Brasil Nunca O Ministério da Educação Avaliou O nível de preconceito Existente Dos livros didáticos brasileiros É um dia civil E ano passado Em 2010 A gente consegue Que o governo federal Diga A partir de 2011 É proibido Ter preconceito Do livro didático Preconceitos raciais Preconceitos de gênero Preconceitos de orientação sexual A DGNT Ela nunca E ela não faz isso Ela tem isso por hábito Não olhar somente Para o nosso umbigo A gente não quer Que eles combatem O preconceito LGBT Porque se não combateu O machismo Não combateu a homofobia O preconceito Ele é intrínseco Ele está aí Ele é interligado Então a gente conseguiu Ter pela primeira vez A partir desse ano Nós temos Pela primeira vez Os livros didáticos do Brasil Estão proibidos